Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente para mais uma entrevista aqui nos estúdios do O Presente e O Presente Rural. Hoje estamos recebendo a visita do presidente do Núcleo Vete, Lucas Piroca, falar um pouquinho sobre o trabalho realizado em Chapecó, Santa Catarina, com muitos eventos, com muito trabalho e com muita coisa bacana que esse núcleo realiza lá em Chapecó. Lucas, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Presente Rural. Bom dia Wesley, eu que agradeço o convite e é muito bom estar com você sempre. Então Lucas, vamos começar do princípio aí, falando de Núcleo Vete, fale um pouquinho dessa instituição, o que ela representa dentro de Chapecó, quais os trabalhos que vocês realizam lá como Núcleo Vete? O Núcleo em Chapecó, ele é um braço da sociedade catarinense, a gente tem funções importantes como entidades e o núcleo não é diferente disso, tenta manter a sua responsabilidade e sua ação. Dentro da sociedade catarinense são 12 núcleos regionais, dos quais Chapecó é um deles, na verdade o Núcleo Oeste é um deles e em Chapecó, que a gente exerce mais as nossas funções, a gente busca congregar e unir a classe profissional de médicos veterinários e zootecnistas. Então o núcleo ele surgiu há muito tempo e ele existe desde o princípio com esse intuito de juntar, congregar, unir, profissionalizar e defender as classes. E dentro de tudo isso, uma das funções é a questão de profissionalização, para ter profissionais mais capacitados que possam, de uma melhor maneira possível, exercer a sua função e se posicionar na sociedade. Quais as principais ações que o núcleo realiza hoje lá, que a gente pode citar? Perfeito, em relação às ações que a gente faz, a gente faz festas, a gente é bom em fazer festa, para juntar o pessoal realmente, então a gente tem um calendário, a gente chama de ações sociais, mas em relação à sociedade interna mesmo, como se fosse um endomarketing, que são churrascos, encontros, aproveitamos as reuniões e as assembleias gerais extraordinárias e ordinárias para fazer uma confraternização, a festa junina está nesse ano na nossa agenda, vai ter um baile no dia do médico veterinário, diversas ações realmente que buscam trazer os associados para dentro da nossa sede, a gente tem uma sede lá em Chapecó, e a ideia é linda, dicas de passar, né? É construída com muito trabalho, realmente, agora a gente tem que usufruir dela, né? Então a gente vem fazendo o máximo para manter ela cuidada e melhorando o que for possível e também fazendo com que o pessoal use ao máximo, afinal a associação é dos associados e a gente quer permitir com que realmente se use ao máximo, que eles venham, tragam suas famílias, para isso que surgiu e para isso que a gente mantém ela. Quantos profissionais hoje fazem parte da associação? Eu não sei o número exato, Wesley, mas é algo perto de 200 hoje. Eu acho, eu entrei no núcleo há uns 10 anos, até eu comentei que esse ano é meu ano dos 10, 10 anos de mudança para Chapecó, que eu fui consequentemente de núcleo, núcleo oeste, de casado e outros 10 anos, e eu entrei no núcleo há uns 10 anos, eu comecei a fazer parte mais ativamente e a menos tempo. Ativamente eu digo de participar de todas as ações, né? E isso é muito importante, porque ser associado, estar junto a uma entidade de associação é uma coisa. A gente poder fazer parte e pertencer dela é outra, e é esse o nosso interesse de todos, que todos que estejam realmente se sintam pertencentes, que façam parte. Então a gente tinha em torno de uns 60 associados há uns 4 anos, mais ou menos, e a gente fez vários trabalhos para buscar, juntar e unir. A Chapecó é um ponto de encontro profissional da área de produção animal em especial, então não é difícil juntar um número grande de colegas. Legal, esses associados são apenas de Chapecó? Sim, pega alguém da região, alguma coisa. A região de Chapecó, a maioria de todos os colegas residentes ali em Chapecó, mas tem colegas que moram em Chaxim, em Xancherê e outras cidades da região, e alguns que moravam em Chapecó e acabaram se mudando para outros lugares, como Florianópolis, mas que decidiram manter o vínculo e a associação junto ao núcleo. Que legal. O Núcleo Verte já tem alguns eventos tradicionais no seu calendário, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses eventos, mas principalmente do primeiro evento, de como ele surgiu, e como que está essa evolução aí nessa parte de eventos que vocês realizam. O primeiro evento eu posso mentir se eu falar, mas eu vou tentar acertar em relação a isso. A gente fez um livro agora dos 50 anos do Núcleo Verte, há dois anos na verdade, o núcleo completou 50 anos, estamos fazendo 52 agora, nesse ano, e o primeiro evento foi uma jornada de encontro técnico, eu não vou lembrar o ano, mas foi lá em 1970 e alguma coisa. Então, de lá para cá existiram vários encontros, inicialmente chamados de jornadas técnicas, depois de encontros regionais, encontro regional de medicina veterinária, onde tiveram algumas edições em Chapecó, até que em algum momento os eventos tomaram um espaço maior, que foi com o Brasil Sul de Agricultura. Então, foi aproximadamente 21 anos atrás, que teve o primeiro grande evento, não que os outros não tenham sido, mas em relação à proporção, mas mais do que proporção, em relação à continuidade. Porque os outros, no geral, eram eventos que visavam a capacitação técnica, o encontro e a congregação, mas eles eram pontuais. Coisas que a gente ainda faz hoje. A gente faz, por exemplo, vai ter agora, em março, a gente vai ter um dia das boas-vindas dos novos associados, onde a gente explica a associação, a gente vai ter uma palestra sobre relações humanas, e vai ter um churrasco, com certeza, na sequência. Mas os eventos, de uma forma contínua, vieram os Brasil Sul. Temos três deles, que são os Simpósios Brasil Sul de Agricultura, Suinocultura e Bovinocultura de Leite. E agora, agregando a parte de fórum de corte também. Mas o primeiro, que foi a pergunta que tu me fez, contínuo, foi de agricultura. Foi em torno de 21 anos atrás, 22 anos, que ele surgiu com o intuito de facilitar a profissionalização, a difusão de conhecimento, de maneira mais facilitada. Existiam, já na época, eventos nessa área, mas não na região Sul, que é a principal produtora de aves e suínos em especial. Então, naquele momento, o grupo que estava à frente do núcleo entendeu que era importante facilitar esse acesso aos técnicos da área de avicultura. E surgiu o Simpósio. Bacana. E como que vocês analisam hoje a evolução do Simpósio? Apenas eu, como presidente rural, acho que eu já participo, em média, há uns 5, 6 anos. Mas o presidente rural, acho que está desde 2009, participando dos eventos. Como que você analisa a evolução desses eventos aí, no contexto geral de todos esses três eventos? Eu não estou desde o começo dos eventos, mas eu posso dizer que, nesses 10 anos que eu estou, eu consegui avaliar toda a profissionalização e evolução que teve no evento e no conteúdo do mesmo. Eu julgo e arrisco dizer que o núcleo teve uma participação importante na evolução da avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite, não só em Santa Catarina, mas na região Sul, no Brasil, e quem sabe até na América Latina, com essa difusão de conhecimento, mas não só isso. É juntar as pessoas para debater o setor, botar as pessoas em contato, promover troca de experiências, de produtos, de serviços, de tecnologias. Então, o núcleo e os eventos evoluíram muito nesse tempo, evoluíram junto à cadeia e, quem sabe, com dois caminhos de ida e vinda. Então, a gente entregava um pouco e recebia muito também. E com vários parceiros. Como tu disse, o Presente Rural é parceiro desde o começo das edições das feiras. A gente tem o Brasil Sul com simpósios, com a parte científica e técnica, mais de 20 anos, mas as feiras têm em torno de, se eu pensar, 14 anos, mais ou menos. Então, nesses 14 anos que começaram as feiras de negócios, o Presente Rural deve estar desde o começo, junto conosco, e o Presente Rural também cresceu gigantescamente até aqui. Crescemos juntos e acho que isso é muito positivo. E a ideia é trazer pessoas novas, trazer colegas novos, trazer ideias novas para poder estar oxigenando. Tudo é pensado na parte teórica, científica, mas com muita aplicabilidade prática. Isso é possível que tem muita gente por trás fazendo acontecer realmente. É isso que eu queria saber de vocês. Como vocês conseguem elaborar esses temas científicos aí, para cada um dos segmentos? Vocês conseguem segmentar dentro do Núcleo VET, quem cuida de cada tema ou de cada segmento ali? Como é que funciona isso aí, Lucas? A gente busca separar para poder direcionar foco e ter a maior assertividade possível. A gente faz avaliações após todos os eventos e, felizmente, a parte técnica, científica, os temas, a programação e os palestrantes que apresentam os temas vêm sendo cada ano mais bem avaliados. E isso é um desafio que a gente vai cada vez mais elevando a régua. E só é possível continuar subindo a régua de qualidade porque tem pessoas focadas nisso. Então, a gente tem uma comissão do Simpósio Brasil de Agricultura, uma comissão científica, do Dissuínio Cultura e de Bovino Cultura de Leite. Nós temos os presidentes de cada uma das comissões. No caso da Agricultura, é o Guilherme Bernardo Lando. De Dissuínio Cultura, é o Paulo Eduardo Benemann. E de Bovino Cultura de Leite, é o Ayrton Wanderlinde. São pessoas que são os presidentes da comissão, mas eles têm um grupo de pessoas por trás, como eu. Eu acabo, nesse momento, eu estou como presidente, mas tem um grupo de dezenas de pessoas por trás, tanto na diretora executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo e demais voluntários que se juntam para realizar o evento. Então, eu diria que na comissão, eu posso até conferir os números aqui, mas não é o caso para ser exato. A gente deve ter em Agricultura em torno de uns 30, 40 voluntários na comissão em geral. Então, ensino cultura, a gente tem em torno de uns 40, 50 voluntários na comissão em geral, envolvendo cultura em torno de 25 a 30 voluntários na comissão em geral. E na comissão em geral, tem uma parte que é da comissão científica, que se reúne para juntar ideias, discutir o que tem de mais importante, o que o campo está vivendo e precisa de informações, que debates que têm que ser gerados, quais são os anseios dos profissionais do agronegócio como um tal. E a gente recebe as sugestões desde as edições anteriores, quando é feita a avaliação, vem já sugestões, tanto de melhoria do evento como de temas a serem abordados. Vêm sugestões também de alguns patrocinadores, entendendo que tem tecnologias que podem ser apresentadas, e especialmente dos profissionais que estão no campo, seja na área de suprimentos, seja na área de produção. A gente tem colegas que estão no dia a dia da avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite, e corte agora, que falam, ah, isso aqui realmente é importante. Então, se juntam todas as ideias, é feito um brainstorm, vários na verdade, e falam assim, não, realmente, a gente vai precisar trabalhar esses temas, norteadores. Então, na avicultura, por exemplo, a gente vai trabalhar com nutrição, ambiência, sanidade, na qual vai ser discutida influência, por exemplo, um pouco da questão de abatedouro, frigorífico. É isso que eu queria pedir para ti já, Lucas, para você só fazer um gancho, para não te cortar, que vai ser a mesma linha de raciocínio. Em suinocultura, a gente vê aí a questão da peça de suína, bem-estar animal, nutrição e outras coisas. Avicultura, a questão da influência, como você falou, salmonella, são temas que estão sempre presentes no evento, sempre tem que estar ressaltando, você sempre mantém isso? Em relação a isso, Wesley, muito boa pergunta e colocação, porque salmonella, desde que tem Brasil, sul de avicultura, ele é um tema. Esse dia a gente estava conversando e revisando as programações históricas, e em nenhum ano de simpósio o tema salmonella ficou de fora. Por que ele não ficou de fora? É porque é um problema que é levado muito a sério. Salmonellose é uma zoonose, é uma questão de saúde pública, em que nós, veterinários, temos a responsabilidade de manter a segurança do alimento. Então, a gente debate continuamente o que a gente pode fazer para manter o alimento seguro. A gente sabe que é nossa responsabilidade, e várias coisas, ano após ano, existem para a gente fazer um pouquinho melhor o que já era feito. Influenza, a gente vai debater esse ano, e existe desde o tempo que voltou a estourar a influência aviária, mas mais pontualmente quando ela é mais relevante ser debatida. Nesse ano, sim, a gente está com vários países da América Latina que positivaram para a influência aviária, tiveram surtos diagnosticados. A gente, como núcleo, está muito atento a isso, tanto na parte de difusão de orientações aos colegas, mas especialmente na realização de eventos. É uma responsabilidade muito grande nossa. O núcleo é uma entidade responsável. Quando a gente teve a pandemia de COVID agora, a gente deixou de realizar os eventos até o momento que a gente sentiu que havia segurança para realizar. A hora que a gente começou a realizar, a gente fez todos os cuidados necessários para garantir a segurança do pessoal, com distribuição de máscaras, álcool gel. Inclusive, álcool gel e tapete sanitário a gente usa nos eventos desde antes de ter pandemia com o coronavírus. E com influência, a gente está discutindo, inclusive, quais são as ações que a gente vai tomar para garantir não só a segurança dos participantes, que é um dos nossos cuidados eternos, mas a garantia da sanidade avícola. Então, a gente está discutindo o que a gente vai fazer, não só para debater a influência, mas como para garantir que quem vá para o simpósio não tenha risco nenhum de ter alguma questão de voltar com um problema para casa. Ah, que bacana. O que vocês estão preparando aí de novidades para 2023? A gente sabe que o núcleo não para, vocês estão sempre inovando. No final do ano, a gente estava lá no Simpósio Brasil Sul de Bovino e Cultura de Leite e você já deu algumas dicas para a gente que viriam novidades aí. Gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente também. A gente busca cada vez mais aumentar a nossa área de atuação, até porque veterinários do Tecnia são áreas extremamente amplas. E a gente tinha muito trabalho voltado para a parte de produção animal, no caso, aves, suínos e bovinos. E a gente entende que a área de pequenos animais é a principal área da veterinária em especial que tem o maior contato com a sociedade. E a gente fazia ações já nessa área, inclusive com doações para entidades relacionadas a tal. Eu não comentei antes, mas o Núcleo Vete, separando a parte de simpósios e associação, que é cuidar dos associados e cuidar da área de profissionalização, a gente tem a questão social com a sociedade. Ah, bacana. Então, a gente tem doações em todos os simpósios para entidades de Chapecó, ou com ação regional, estadual. Quer devolver um pouco de tudo que é nos dado. E quem permite isso são os participantes que fazem suas inscrições e os patrocinadores que viabilizam os eventos. Então, a gente ajuda diversas entidades, como a PAI e entidades de voluntariado, que fazem ação com hospital regional e etc. Dentre elas, áreas de pequenos animais. Mas a gente entendia que a gente podia fazer mais. Então, a novidade é que esse ano a gente vai ter uma ação, não é uma, são três, mas a primeira está com data marcada já, 18 de março agora, a gente vai ter o primeiro encontro pet. E é um mundo totalmente diferente. Os nossos simpósios, a gente organiza eles durante a semana. Terça, quarta e quinta-feira. E se a gente quisesse fazer isso na área de pequenos, a gente não ia conseguir. A gente fez avaliações junto aos colegas que estão liderando esse trabalho. No caso de pequenos, é o colega Guilherme Dalago. E a gente vai começar com eventos menores. Vão ser eventos de um ou dois períodos a serem realizados no final de semana, sábado à tarde e domingo de manhã. Nesse primeiro vai ser somente sábado à tarde. E a gente vai pegar e trazer temas de relevância, de discussão com os profissionais. Esse primeiro vai ser voltado à parte dos análises laboratoriais e as pegadinhas que elas escondem, os resultados, para facilitar com que os profissionais analisem melhor os resultados. Mas não só isso. Que sejam mais assertivos nas pedidas. Porque eu vou te falar, eu tenho mais de 10 anos de formação, mas quando eu comecei, a hora que eu recebi um papel com um monte de coisa escrita, eu sabia o que estava escrito. Mas o que eu fazia com aquilo era uma dificuldade grande para mim. A gente é formado na universidade, na faculdade, para poder saber a parte teórica. Mas a aplicabilidade prática daquilo, muitas vezes, ela não é tão acertada. E a hora que você que está ali na frente, ou que tem uma decisão, é diferente realmente. Por mais que você faça estágios, residência e etc. Então a nossa ideia é realmente capacitar. É unir os profissionais da área de pequenos animais, animais de companhia, pet shops e clínicas. Não só de Chapecó, de toda a região. A gente já estava com um número de mais de 80 inscritos. É um evento que não é para ser tão grande inicialmente. A gente espera em torno de umas 100 pessoas. E está congregando. A gente vai trazer uma palestrante que tem grande renome nessa parte. É uma influenciadora também, inclusive. Vai estar conosco para poder não só passar conteúdo, mas para a gente confraternizar. Como eu falei, a nossa ideia é pegar e fazer um encontro, juntar as pessoas, elas se conhecerem. Porque em Chapecó, por exemplo, a gente tem 150 colegas que trabalham na área de pequenos animais. Um número grande. Mas muitos deles nem se conhecem. Então a gente acredita que a união, além do açúcar, faz a força. E a gente quer unir os colegas, a gente quer fazer com que eles se conheçam, troquem informações, troquem figurinhas. E que possam crescer juntos. Acho que é bom para a classe, é bom para o setor como um todo. É bom para os clientes, que são os tutores dos animais. E é bom para os animais, que vão ter cada vez mais um atendimento melhor, dia após dia. Que legal. É um evento que com certeza vai ter tudo para crescer. E aí, Lucas, vocês melhor que a gente falar sobre isso. Porque a área pet, como... Pai de pet, vamos colocar assim também. Também tem meus cachorros. E a gente vê que está crescendo demais. Os profissionais não fazem mais só... Não vendem só mais ração. E poda ter o teu bichinho. É um grande processo que tem por trás de tudo isso. Eu também tenho dois animais que eu sou responsável por eles. E eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que conscientizar a sociedade como um todo. É que a hora que você tem um ser vivo sob a tua responsabilidade, você tem que manter tal responsabilidade. É muito comum um abandono. O que é extremamente negativo e ruim para todo mundo. O que é algo lindo, um filhote lindo, acaba virando um problema social em algum momento. E eu tenho o Todd, que é um cachorro. E eu tenho a Young, que é uma gata. E são maravilhosos. Mas eu, mesmo sendo veterinário, quando tem qualquer questão voltada à saúde deles, eu levo para um outro colega veterinário. Que realmente entende dessa área. Aí eu falei da parte de exames laboratoriais, que é o primeiro tópico que a gente vai abordar. É porque, diferentemente da área humana, onde a gente tem, por exemplo, exame hematológico, tem tal resultado. Às vezes, para cada espécie, significa uma coisa os resultados do exame. E na área veterinária, a gente não trabalha com uma única espécie. A gente trabalha com caninos, felinos, diversos animais silvestres, que acabam virando animais de companhia também, em alguns casos, desde aves, répteis e outros mamíferos. Então, é muito importante, realmente, que a gente possa contribuir o máximo possível e facilitar. Com que colegas que trabalham de segunda a segunda, praticamente, em alguns casos, na área de pequenos, e não tem tempo de ir para São Paulo, fazer uma especialização, mas possam ali, estar indo mais perto, em Chapecó, estar buscando conhecimento, buscando colegas, conexão, e pertencendo a um grupo. Essa é a ideia. Que bacana. E vamos falar agora do Simpósio Brasil Sul de Agricultura, agora em abril? É isso? Isso mesmo. Até a data aqui, dia 4, 5 e 6 de abril, a gente tem o primeiro simpósio do nosso ano, que é o de agricultura. A programação científica já está toda definida, ela está divulgada no site do Nucleovete, é só entrar lá para acessar. São quatro painéis, voltadas à área de, como eu falei, nutrição, ambiência, sanidade, manejo, e parte de frigorífico, mais voltada a parte de condenas e saúde pública. E, dentre elas, a gente tem vários painéis, vários micropainéis, ou palestras, voltadas ao que de mais importante, a gente entenda que tem para ser feito. Porque melhorias são infinitas, possíveis, mas a gente vai escolhendo os hot topics, os hot topics quentes, que a gente pode realmente pinçar e trabalhar com prioridade, com aplicabilidade prática. É que aquele profissional que vai no simpósio, ele vai ver aquela palestra e vai assim, amanhã, na hora que eu estiver a campo, eu consigo colocar isso aqui na prática e gerar melhores resultados, manter um alimento com qualidade, vou melhorar a produtividade, vou diminuir o custo de produção. Sempre visando a questão de manter um alimento saudável, seguro e com um bom custo-benefício. O bacana também do simpósio, que além de todos esses painéis que o núcleo prepara, os parceiros que estão lá também têm alguns painéis à parte que acabam ajudando nessa divulgação, nesses cuidados que precisa ter. Isso, Wesley. Como eu falei, o simpósio surgiu há mais de 20 anos e a feira há em torno de 14 anos. mas a feira surgiu para ser bem direto para viabilizar o simpósio. O custo da realização do simpósio, com a parte audiovisual, com a parte de contratação de palestrantes, deslocamento, hospedagem e tudo mais, ela é muito alta. E a inscrição que a gente cobra não paga o custo de realização do mesmo. E a feira veio para atender esse gap, essa diferença. Mas a gente percebeu que muito mais do que isso, ela trouxe muito conhecimento, enriqueceu realmente o evento. Então, além do Brasil Sul, a gente tem a Poultre, a Pig e a Milk Fair, que tem as principais empresas do setor lá apresentando produtos, tecnologias, serviços, novidades, gerando networking. Mas não só isso, tem espaços que a gente chama de eventos paralelos, onde essas empresas pegam e juntam pessoas para estar apresentando conteúdos sobre produtos ou técnicos ou de aperfeiçoamento ou mesas redondas de discussão. Então, o evento, ele só é o sucesso que é, os três, só são os sucessos que são, porque a gente tem muita gente boa, muitas empresas parceiras que viabilizam isso. E eu estendo isso não somente às empresas patrocinadoras, que são fundamentais para o evento, mas também às empresas parceiras que fazem, que são as fornecedoras, que é a estrutura de áudio, som, vídeo, imprensa, que está lá para levar o conteúdo e distribuir o conteúdo e o conhecimento como vocês. Muito obrigado. E é o público que vai lá, confia no evento, que acredita no evento, que quer ir no evento e que quer evoluir. Porque se não quisessem evoluir, melhorar, não tinha por que a gente fazer o que a gente faz. Falando um pouquinho de números, quantas empresas participam e qual o número de inscritos, principalmente agora para esse simpósio Brasil Sul de Agricultura? A gente trabalha com o número de inscritos pro simpósio em torno de mil pessoas. A gente trabalha com esse número por uma limitação de espaço. Um pouquinho mais que isso, mas a gente segura nisso. Tanto em aves quanto suínos. E bovinos a gente tem um pouco menos. No último evento, a gente teve ao todo 900 pessoas. E empresas parceiras, não vou falar com exatidão, mas a gente ao todo tem mais de 100 patrocinadores que viabilizam a realização do evento, nas diferentes áreas. E para a gente falar em relação a inscrições, como que funciona isso? Para qualquer pessoa, qualquer profissional da área, como que funciona isso, Lucas? Os eventos de aves e suínos, eles são muito direcionados para a equipe técnica das empresas. A gente tem temas desde gestão de pessoas, liderança, até temas técnicos de arraçoamento, manejo e etc. Mas são conteúdos que a gente explica. Ah, tem que fazer... E explica não. Os palestrantes trazem a informação de o ideal é fazer isso, mas por que o ideal é fazer isso? Por isso, isso e isso. Mas como que se faz isso? Então se fala o quê, o porquê e o como. No geral, é esse o escopo que a gente tem. E como é algo mais aprofundado, técnico e cientificamente, eu não diria que é para qualquer pessoa. Tipo, qualquer pessoa pode pagar a inscrição e ir. Mas muitos não vão poder usufruir ao máximo porque é importante ter um conhecimento prévio da área produtiva. O evento de bovinos, ele também tem o mesmo intuito, mas a gente tem partes da programação que são voltadas também para produtores. Inclusive a gente está pensando, nesse ano, até quem sabe tem um workshop separado, uma área separada, que seriam umas questões mais práticas, com uma didática mais facilitada de comunicação, com menos termos técnicos, para que não só os profissionais da avicultura, sinicultura e bovinocultura participem, profissionais e os técnicos, veterinários, ou tecnistas, agrônomos, etc. Mas também produtores. Produtores participam dos nossos eventos, mas no geral é uma fatia pequena, porque poucos deles tiveram uma dedicação de tempo para poder se capacitar e produzir com excelência. Mas todos podem participar. Da feira, em geral, a gente quer que o máximo de pessoas possa ser impactada positivamente. Então a gente quer que o pessoal realmente vá, participe, esteja lá presente realmente. As inscrições já estão abertas no site? Obrigado por lembrar. As inscrições estão abertas, a gente tem o primeiro lote, eu não lembro agora se ele já fechou ou não, mas enfim, do Brasil Sul de Agricultura, a gente vai ter inscrição até a véspera do evento no site, até na sexta-feira que antecede o evento, e daí depois somente no local, mediante a disponibilidade de inscrições para o simpósio. Para a feira, a gente mantém o credenciamento aberto. Nesse ano, por mudança de local, a gente voltou para o centro de eventos, e a gente tem uma limitação física de espaço, ele é menor do que o pavilhão da EFAP, que a gente realizou no ano passado. Então, a gente está fazendo a cobrança de um valor simbólico, nesse momento, de R$100,00 a inscrição, do credenciamento, na verdade, para a participação da feira. Quem se inscreve para o simpósio, tem acesso gratuito já à feira, quem vai participar somente da feira, paga R$100,00 para poder acessar a feira. E eu vou falar, é um valor simbólico por quê? Porque o nosso custo somente de Coffee Breaks, Coquetel e Happy Hour é maior do que isso. Mas a gente fez uma questão de cobrar, para até quem esteja lá valorize a participação. Bacana, bacana. Então, só relembrando, a gente tem esse primeiro evento PET, agora em março. O primeiro evento do segmento de simpósios, começa em abril, com o de avicultura, e o restante daí? A gente tem o simpósio Brasil Sul em agosto, que é nos dias 8, 9 e 10, e o de bovino, cultura de leite e fórum de corte, em novembro, 7, 8 e 9 de novembro. Aí, o calendário é fechado já. Isso. Então, eu faço o convite para todo mundo que está assistindo, escutando, vendo, para que esteja conosco em Chapecó, em abril, para o simpósio de avicultura, em agosto, para o simpósio de finicultura, em novembro, para o simpósio de bovino, cultura de leite, e o segundo fórum de bovino, cultura de corte, e também em março, para o encontro PET, primeiro encontro, terão outros dois encontros no decorrer do ano, na área de pequenos animais, e todas as sugestões são sempre muito bem-vindas, para que a gente siga evoluindo sempre. Legal, Lucas. Obrigado, tá? Por ter vindo até o Jornal Presente, bater um papo com a gente, a gente só se encontra em feiras, né? E agora, você podendo vir aqui, bater um papo com a gente, mais descontraído, mais tranquilo, digamos assim. Parabéns para o Nucleovete, pelos simpósios que realizam, muito obrigado pela parceria que vocês têm conosco, a gente se sente em casa lá, com toda a galera do Nucleovete, e sucesso para esse evento de PET, que eu acho que o mercado está pedindo aí também, acho que vocês sentiram isso, por isso está sendo realizado, e com certeza pode contar conosco aí, para futuros eventos também. Muito obrigado, Wesley, obrigado pela parceria com o Presente Rural, de longa data, e parabéns pela estrutura, muito legal aqui, sucesso para todos nós. Obrigado, obrigado. Muito obrigado a você também, que está sempre ligado conosco, e continue aqui, porque o Presente Rural é o canal do agronegócio. Valeu.